Música Oh, Jefferson. Calma aí, meu. Meu, aquele ali não, Cris. Estou esperando. Cris, chega aí, Cris. Eu? Música. Vou fazer um som aqui com a gente? Deu mesmo. Ah, agora vai. Pronto. É, obrigado, obrigado. Isto está vazio mesmo? Aí, valeu. Oh, lorindinha, venha à janela. Oh, lorindinha, venha à janela. Vê o teu amor, ai, 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 que ela vai pra queda. Vê o teu amor, ai, 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 que ela vai pra queda. Se eu me vai pra guerra, deixa eu ir. Se eu me vai pra guerra, deixa eu ir. Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir. Ele é rapaz novo, ai, 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 ele torna a vir. Ele torna a vir, se Deus quiser. Ele torna a vir, se Deus quiser. Ainda vem a tempo, ai, 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 de agraixar a mulher. Ainda vem a tempo, ai, 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 de agraixar a mulher. Ainda vem a tempo, ai, 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 ai. Oh, Laurindinha, vem à janela. Oh, Laurindinha, vem à janela. Ver o teu amor, ai, 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 que ela vai pra queda. Ver o teu amor, ai, 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 que ela vai pra queda. Se eu me vai pra guerra, deixa eu ir. Se eu me vai pra guerra, deixa eu ir. Ele é rapaz novo, ai ai ai, ele torna a vir Ele é rapaz novo, ai ai ai, ele torna a vir Ele torna a vir, se Deus quiser Ele torna a vir, se Deus quiser Ainda bem a tempo, ai ai ai, de agraixar a mulher Ainda bem a tempo, ai ai ai, de agraixar a mulher Oh Laurindinha, venha à janela Oh Laurindinha, venha à janela Por que o amor, ai ai ai, aquilo vai pra guerra Por que o amor, ai ai ai, aquilo vai pra guerra Obrigado hein Cris, valeu Obrigado Obrigado Obrigado